O Ministério Público observa que existem indícios suficientes da autoria e materialidade delitiva, conforme descrito na denúncia. Artigo 147, capítulo CP, e artigo 21, decreto-lei 3.688, 41. Portanto, vias de fato. Mas também observa que se trata, todos os dois crimes, apesar de terem sido praticados no âmbito de violência doméstica, de menor potencialidade ofensiva. Portanto, Excelência, levando em consideração a questão da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução que está sendo realizada hoje, inclusive a própria vítima, por falta de interesse, não compareceu. Vamos fazer uma tentativa de ouvi-la. e também para segurar a aplicação da lei penal, entendo que deve ser concedida, sim, a liberdade provisória ao acusado, Excelência. São os termos da manipulação.